Qual que é o grande problema das baixas avaliações? As baixas avaliações acontecem muitas vezes não é porque a pessoa não gostou do motorista. É que estamos tão acostumados a avaliar aplicativos que muitos de nós, quando vamos usar o Uber ou o 99, esquecemos que quando avaliamos, fazemos uma avaliação após uma corrida, não estamos avaliando o aplicativo. Estamos avaliando o motorista. E isso que é terrível. Se você baixa o Facebook, você não vai avaliar o Facebook pelos que os seus amigos ou conhecidos seus postam no Facebook. Você vai avaliar se o Facebook está um aplicativo bom de se usar. E muitos trazem isso também para o aplicativo Uber 99. Ele teve um problema com o aplicativo. O motorista estava longe dele, que era o mais próximo dele, estava longe. Ele tem que dar graças a Deus que o cara atendeu a viagem dele, mesmo sendo longe, a 9, 10 minutos de distância. Daí o cara chega com o ar ligado, com balinha, trata super bem. Mas a pessoa ficou revoltada pela demora, não com o motorista, não com o carro, não com o atendimento. Ela ficou com raiva porque estava longe o motorista. Então, na hora de dar a estrelinha, ela vai dar pouca estrela. E ainda fala assim, puxa, a Uber já foi melhor. Mas como assim a Uber já foi melhor? Se o motorista mais próximo que tinha de vocês estava a 9, 10 minutos, ela está sendo a melhor. Pior se não tivesse motorista nenhum, está entendendo? Então assim, muitas vezes o usuário te dá baixa avaliação e a culpa não é sua. Você, motorista, parceiro, muitas vezes recebe baixa avaliação e a culpa não é sua. Esses dias eu recebi aqui uma reclamação que meu atendimento poderia ser melhor. Mas como meu atendimento poderia ser melhor? Se eu só ando com o ar ligado, ofereço, se estiver muito frio, ofereço, desligo o ar, se a pessoa quiser. As balas que eu uso aqui é bala toffe. Além das balas, tem o pirulito. Carro sempre limpinho. Dirige com cuidado. Pergunto se a pessoa está com pressa, se a pessoa estiver com pressa, se quiser que eu acelere, eu acelero. Sabe? Eu procuro dar o melhor atendimento possível. E eu recebi uma reclamação aqui. Mas depois, parando para pensar, eu sei que a culpa não foi minha, não é possível. Mas sim, porque foi uma pessoa que estava muito longe de mim. Há mais de 10 minutos de distância de mim. E eu aceitei a viagem porque eu aceito todas as viagens, eu aceito. Todas. Quando eu não aceito, é porque realmente bugou o aplicativo, eu bati na tela e não foi. Mas olha como é que é a minha taxa, 97% de aceitação. Nem que depois eu cancele. Mas aceitar, eu aceito tudo. E aí a pessoa deu uma reclamadinha aqui. Falou, é, antigamente era mais rápido, que não sei o que e tal. Então, com certeza, aquela avaliação não foi com a minha pessoa. E sim, o problema dela foi com a própria Uber em si. Só que ele não entende. Quando ele avalia mal, ele avalia mal o motorista. Então, senhores motoristas, parceiros, não depositem toda a culpa das baixas avaliações em cima de si próprios, achando que foi você que atendeu mal. Ou até mesmo que o motorista foi ingrato e não... Ou passageiro foi ingrato e não curtiu a viagem. Muitas vezes o que acontece é nada mais, nada menos que elas estão com raiva da Uber e não de você. Estranho isso, né? É um paralelo totalmente estranho, porém real. É isso aí. E aí Tchau, tchau.